e eu saúdo a todos com a paz do senhor Jesus são seis horas em ponto horário de Brasília desta sexta-feira hoje primeiro primeiro de setembro de dois mil e vinte e três sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Manaim e começamos o nosso dia com culto de madrugada pela Rádio Manaim que bom que você está aqui nessa manhã conectado sintonizado na Rádio Manaim e eu já quero convidar você você que está aqui no país aqui no Brasil você que está no exterior para que a partir desse momento estejamos todos juntos aos pés do Deus Todo-Poderoso nesse culto de madrugada conosco nessa manhã os pastores Rodrigo Marquesi, Roniele Novaes, Guilherme Campos, Humberto Ferreira e pastor Walter Plácido o texto que será trazido nessa manhã encontra-se Evangelho segundo Marcos dez quarenta e nove Evangelho segundo Marcos capítulo dez versículo quarenta e nove eu quero cumprimentar o pastor Roniele Novaes com a paz do senhor um bom dia pastor seja bem-vindo e convidá-lo a realizar o clamor para darmos início ao nosso culto de madrugada pastor bom dia para o senhor a parte do senhor Cléber a parte dos ouvintes irmãos eles que não se acompanham vamos fechar os nossos olhos vamos clamar pelo sangue de Jesus dar início a nossa madrugada na presença do senhor nosso Deus nosso pai nós clamamos pelo poder que há no sangue do senhor Jesus e pedimos a Deus uma bênção em favor das nossas vidas nesta manhã que o senhor possa ouvir a nossa oração e derramar das tuas bênçãos sobre as nossas vidas sobre todos que participam desta madrugada é o clamor que te fazemos em nome de Jesus amém o 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 m o o Senhoras, queremos glorificar o teu santo nome A tua presença, pela paz, pela alegria Que o Senhor tem nos proporcionado Louvamos ao Senhor porque se deitamos, levantamos É porque o Senhor nos sustentou É a gratidão, é o louvor que te fazemos Em nome de Jesus, amém Nós vamos dar início às nossas orações Neste mês, são em prol dos nossos vizinhos Vamos dar início Clamamos a Deus pelo sangue de Jesus E pedimos o livramento da violência Nos bairros onde se localizam as igrejas Que o Senhor possa guardar, Senhor, o teu povo Nos cultos, na ida, na volta Concedendo a Deus a proteção E guardando, livrando o teu povo É o clamor que te fazemos em nome de Jesus Amém Senhor, nós intercedemos a ti Pedimos uma bênção Para que o Senhor dê graça nos convites aos vizinhos Também nos convites da Escola Bíblica Dominical Que o Senhor venha honrar cada convite Venha salvar os nossos vizinhos Pedindo que o Senhor venha operar Esta bênção em nosso meio Clamamos também pela reunião preparatória Do Trombetas e Festas que teremos amanhã A transmissão Que tudo ocorra bem A técnica Os teus servos que serão usados Que o Senhor venha dar a tua bênção Assim oramos em nome de Jesus Amém Senhor, nós oramos também Pela administração do presbitério Pedimos que o Senhor nos dê uma bênção Deus, a tudo que for tratado ali Seja na orientação do Senhor O conselho presbiteral O Senhor também de livramento De investidas A pessoa, Senhor Deus Cada um dos teus servos Tens chamados, Senhor Deus Para este serviço Lembramos aqui do nosso presidente Pastor de Delti Que o Senhor esteja abençoando Deus, a saúde do teu filho O trabalho também sendo feito ali Deus, nós oramos No nome do Senhor Jesus Senhor, nós queremos também Interceder Em favor da salvação Dos nossos vizinhos Nesse mês Estamos intercedendo por eles Pedimos que o Senhor Conceda uma experiência A todos quantos receberem o convite Que o Senhor possa operar uma bênção De alegria, de paz, de salvação E que de toda a maneira O nome do Senhor Venha a ser glorificado A oração que fazemos Em nome de Jesus Amém Amém Eu cumprimento a todos Com a paz do Senhor Jesus Teremos agora um momento De oração particular Quando colocaremos na presença do Senhor Um momento de excelência A nossa particularidade Amém 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 Amém. 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 Glórias a Deus. Duvidamos a todos para a leitura da palavra que está em Marcos capítulo 10, verso 49. A palavra do Senhor nos diz assim. E Jesus parando disse que os chamassem e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a palavra nos apresenta um homem cego chamado Bartimeu e a palavra nos diz que era um homem que estava junto ao caminho, à beira do caminho. Todos ali na cidade estavam no seu fluxo normal, mas aquele homem estava separado. Havia uma necessidade na vida dele, um homem que não podia ver, muitas vezes, por certo, precisando ser conduzido. Mas quando ele, a palavra diz, ouviu que o Senhor Jesus está passando por aquele lugar, ele levantou a sua voz. Ele não ficou no silêncio, mas ali a palavra nos diz que ele clamou. Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o clamor da alma. O homem, ele se manifestou como um pedido de socorro para a sua vida. Por certo, muitos o cercavam, mas naquele dia ele viu na pessoa do Senhor Jesus uma oportunidade nova para a sua vida. Para que tudo mudasse, para que tudo fosse transformado. Mas a multidão, a palavra diz que se manifestou e o repreendia. Meus irmãos, diante da necessidade que há em cada um de nós, há momentos em que a razão se levanta. Os argumentos se fazem presentes. A palavra nos mostra aqui que a maneira como ele era repreendida, repreendido, mas ele não se permitiu viver esse momento na vida dele. Às vezes as pessoas falam, você não vai conseguir. A sua família não vai ser salva. O seu filho não tem mais jeito. Você nada será na vida. Mas esse homem não aceitou nenhuma dessas palavras. Palavras que vêm deste tempo, que vêm deste mundo, que é próprio dos homens. Mas ele buscou para a sua vida a palavra do Senhor. Por isso ele intensificou o seu clamor. Ele intensificou a sua oração. Aquele momento na vida dele era como uma oração. Talvez você esteja agora, num corredor de um hospital. Você esteja na frente de um poço de saúde, esperando uma vaga para você ou para o seu familiar. Talvez você esteja buscando uma porta de consulta, de um exame, de uma cirurgia. Aquele homem, ele intensificou a sua oração. Ele intensificou o seu clamor àquele que é verdadeiro para conosco. E verdadeiramente poderia lhe transformar, dar a resposta que era tão necessária ao seu coração, ao clamor da sua alma. Meus irmãos, nós estamos nesta manhã na presença do Senhor. O Senhor não porque nós merecemos sermos ouvidos. Ele foi ouvido, a palavra diz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ouviu e mandou chamá-lo. E o Senhor não o ouviu porque ele merecia. Porque ele clamou ali intensamente. Como nesta manhã também estamos diante do nosso Deus. Mas o Senhor o ouviu porque o Senhor é misericórdia. É porque era a essência da oração de Bartimeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Veja onde eu estou. Veja, Senhor, a minha necessidade. Senhor, veja a minha situação. E ali ele percebeu. Ele conheceu a misericórdia do Senhor para com ele. E no momento da intimidade, no momento da comunhão, o Senhor deu a oportunidade a ele que falasse, que dissesse o que ele queria que o Senhor fizesse pela vida dele. E ali ele fez um bom uso daquele momento, pedindo que ele visse. Senhor, eu quero vista. E os seus olhos se abriram. E ele passou a ver o que não via. Aquilo que era um momento de escuridão na vida dele. Como nos dias atuais, o mundo vive em densas trevas. Grande a escuridão espiritual, grandes são as barreiras. Mas na presença do Senhor Jesus, ele viu a luz. Ele viu o que não via. Ele alcançou aquilo que não estava alcançando para a sua vida. E meus irmãos, nesta manhã, estamos nos colocando na presença do nosso Deus. Porque temos um dia à nossa frente. Muitas coisas precisamos alcançar. E o nosso clamor nesta hora é para que os nossos olhos vejam a operação do Espírito Santo em nosso favor. Não porque nós merecemos, mas para que a misericórdia de Deus para conosco seja manifesta diante de todos. E não somente nós vejamos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas como aqui, nas orações, os nossos vizinhos também vejo. Os nossos familiares vejo. Para que todos nós possamos juntos nos ajuntar diante do altar do nosso Deus para glorificar o nome dele. Meus irmãos, este é um dia em que a misericórdia do Senhor, de que o amor do Senhor, ele já é manifesto sobre as nossas vidas. Vamos orar, vamos glorificar o nome do Senhor por este culto de madrugada. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome. Te exaltamos, Senhor, porque seguiremos o Senhor neste dia pelo caminho que o Senhor tem nos apontado. Bendito seja o teu nome, porque cremos agora, estamos alegres, porque o Senhor já ouviu o nosso clamor, as nossas intercessões. Por isso, a nossa vida está depositada na tua presença. Nós te louvamos e te adoramos, em nome do Senhor Jesus. E em teu nome nós dizemos, que o amor de Deus nosso eterno Pai, e a maravilhosa graça do Senhor Jesus, e as doces eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre a igreja, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.